No Centro de Gaspar você encontra a Clínica Dentária União, em um ambiente climatizado, consultórios modernos e bem equipados. Implante, prótese, aparelho e clareamento, odontologia ao alcance de todos. Clínica Dentária União, Rua Coronel Aristiliano Ramos 285, no Centro de Gaspar. Telefone 3332-6688 ou acesse nosso site clínicasunião.com.br Na última sexta-feira, a Diretoria Estadual da Juventude PMDB esteve reunida no Bela Vista Country Club para definir nomes para a nova diretoria. No encontro, as lideranças manifestaram apoio ao pré-candidato do partido, Kleber Vandal, para as eleições municipais deste ano. Outro ponto ressaltado foi a participação dos jovens na política, que vem aumentando. O jovem hoje, além de compor em torno de 30% a 40% da população, ele acaba influenciando os pais em casa, as pessoas mais velhas e mais experimentadas. O jovem poderia ser realmente mais participativo na política, certo? Então, através desses nossos encontros, discutindo a importância da política na vida, não só do jovem, mas da vida da sociedade, quem sabe a gente consiga melhorar a participação jovem na política, efetivamente. Para o atual presidente da juventude do PMDB, Roberto Pereira, o partido sempre foi marcado pela presença de jovens ao longo dos seus 45 anos de história. E agora, demonstra a força da juventude com a pré-candidatura de Vandal e sua expressiva liderança até a nível estadual. A juventude do PMDB possui 37 integrantes, que é um número proporcional aos 30% que corresponde à juventude em Santa Catarina. Quem também esteve presente no encontro foi o secretário adjunto do partido, Paulo França, que ressaltou a importância da participação dos jovens para ocorrerem mudanças na política. O quadro político e a história política que nós temos, e a gente reclama muito da questão política com relação ao Congresso Nacional, com relação à Assembleia, com relação à Câmara de Vereadores, mas, na realidade, ali estão os representantes do povo. E esses representantes são eleitos pelo povo. Então, ela nada mais é do que o resultado da nossa sociedade que está sendo mostrado dentro dessas casas. E nós precisamos aprimorar, nós precisamos melhorar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos realmente que a gente faça uma melhoria nessa cultura e efetivamente participe dentro do processo. E a participação da juventude é fundamental dentro desse processo. Então, eu sempre incentivei, sempre incentivo. Acho que Gaspar tem uma situação diferenciada com a pré-candidatura do Kleber Vandal, que é um jovem que se coloca à disposição e mostra essa situação diferente. Podendo criar alternativas novas. E é isso que a gente precisa. Floricultura, Papi Flores. Flores para todas as ocasiões. 3332-0429 Dois jovens da mesma idade, que moram na mesma cidade, porém com projetos de vidas diferentes. Um sonha em seguir os passos dos familiares e servir o exército. Outro, prefere dedicar-se à igreja do que ao serviço militar. Ambos completam 18 anos neste ano e foram à junta militar no GACIC para efetuar o seu alistamento, que é obrigatório para todos os meninos com essa idade. Está para ser o dia 28 de julho. Até lá é para eles me chamarem. Já está te preparando para os testes, tudo? Estou, estou dando uma ajeitada no físico até lá. Mas vai estar tudo certo. Eu tenho preferência de fazer um curso técnico, alguma coisa de informática e quero ser um pastor. Quero fazer a obra de Deus que as pessoas na terra estão indo para um lugar e às vezes estão parando no lugar que não querem ir por uma falta de fé. O prazo para o alistamento militar encerra nesta sexta-feira, dia 27. Segundo dados da junta militar de Gaspar, que fica no GACIC, a procura está dentro do esperado, mas ainda faltam cerca de 140 jovens a se alistar. Quem perder o prazo, além de pagar multa, passará pela seleção do exército somente no ano que vem. Para fazer o alistamento tem que trazer a identidade, certidão de nascimento original e uma foto 3x4. E também é bom trazer o comprovante de residência, até porque tem alguns que não sabem o endereço certinho para a gente ter o endereço correto aqui na hora do alistamento. A secretária da junta militar, Márcia Zen dos Santos, explica que o alistamento não significa necessariamente que o jovem irá servir o exército, pois tudo depende da seleção militar. Não é porque faz o alistamento que vão servir, entende? O alistamento ele é obrigatório fazer para você ter o documento em mãos. Embora que a Gaspar nesses três anos está tendo seleção, que voltou a ter seleção, desses três anos apenas dois. Então foi alistado aí 1.500, 1.700 jovens, desses ali apenas dois é que ficaram aptos a servir. Neste ano, a seleção militar está programada para acontecer entre 20 a 24 de agosto. Para quem não se alistar, a lei prevê algumas penalidades. Para quem não tem o documento militar em mãos, fica complicado em relação a CPF, a título de eleitor, até porque esse ano o prazo para fazer o título de eleitor é até no ano 9 de maio, então tem que ter o documento militar em mãos para fazer o título de eleitor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto